Mesmo com a pandemia, o setor agropecuário brasileiro registrou avanços. 2020 terminou com o crescimento das exportações, que ultrapassou 90 bilhões de dólares. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Ministério trabalhou para minimizar os efeitos do setor, um dos principais para a economia do país. Trabalhamos para garantir o abastecimento de alimentos, manter os serviços essenciais em funcionamento e reduzir os impactos sobre a renda dos produtores rurais. O Brasil passou a vender seus produtos para 100 novos mercados. Castanhas, mudas de árvores, ovos e frutas vão agora para países como Coreia do Sul, Arábia Saudita, Colômbia, Singapura e China. O Plano Safra, programa de crédito rural, ofertou 236 bilhões de reais para 2020 e 2021. E o país deve colher mais. A previsão é de que sejam produzidos quase 266 milhões de toneladas de grãos na safra 2020 e 2021. Também tiveram destaque programas de assistência técnica e a regularização fundiária, que avançou com a entrega de mais de 65 mil títulos para a reforma agrária.